Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O fumo da jurema é composto de vários elementos, onde o tabaco é a base, são vários tipos de tabaco que a gente usa, com ervas sagradas da jurema, que compõem para determinado tipo de função um objetivo, porque a fumaça para nós da jurema é um elemento mais importante. Aliás, um dos elementos mais importantes, porque é através da fumaça que a gente tem um contato com a espiritualidade, é a fumaça que movimenta o mundo da jurema, é através da fumaça que nós efetivamos as nossas realidades. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente pega o cachimbo, fumaça... E aquilo que a gente pediu vai alcançar, porque a fumaça é aquela que vai onde a gente quer. A gente manda a fumaça aí, a gente manda a fumaça voltar, a gente manda a fumaça resolver, e a fumaça também faz o contato com os espíritos, com as divindades e com os trunqueiros da jurema. Então a fumaça é que movimenta o mundo da jurema. E o cachimbo é o elemento principal do juremeiro, ele é a sentença mais importante desse processo, porque a identidade do juremeiro está no cachimbo e no maracá. São os dois elementos básicos que a gente tem dentro da jurema como um símbolo forte e também como elemento teológico, ritualístico, fundamental. O juremeiro sem o cachimbo está um pouco fora de contexto. E dentro desse ritual existe um ponto que se firma e diz, fuma cachimbo quem sabe fumar, vai fumaça para onde mandar. E esse vai fumaça para onde mandar é exatamente nesse momento que a gente está em contato com o mundo dos encantados. Nesse momento você tem que ter o domínio dessa energia, dessa força. Isso é ciência. E quando você está em contato com o cachimbo, você tem que ter o domínio dessa palavra. E quando você está em contato com o cachimbo, você tem que ter o domínio dessa casa. na força de Deus, que faça o fã que possa nos abençoar na nossa gravação da força de Jesus Cristo, que ela manda estudar a nossa cidade. A gente está cuidando de nada, correndo de nada, tirando de preto de caminho, abrindo a frente pela da nossa cidade. O culto do caboclo dentro da jurema é fundamental, porque a jurema é uma religião de matriz indígena. Ela já estava no Brasil antes da chegada dos portugueses e dos africanos. Foi através da jurema e dos cultos dos indígenas do Nordeste como um todo que os negros africanos puderam adentrar as matas, conhecer os segredos das ervas dessa terra, saber as frutas que eles comiam, quais eram os venenosos e quais não eram. Então, o caboclo é o dono da terra. O caboclo ainda é. Até para as pessoas de candomblé, o caboclo ainda é o dono da terra. Muita gente cultua o caboclo até antes do que Exu, porque antes dos africanos chegarem, ele já estava aqui presente, ele era o guerreiro, a representação dessa força. Então, a ciência da jurema, ela só é possível por conta da ciência que foi ancestral desses indígenas que aqui estiveram e que hoje são todos divindades e entidades dentro da jurema e que dessem para nos proteger e nos orientar. É por isso que nós saudamos a nossa ancestralidade. Sem a nossa ancestralidade, a terra, ela não seria o que ela é. A terra, também, para nós, ela é uma divindade. A própria terra, o próprio planeta, ela é uma divindade. E os índios tratam exatamente dessa forma. Os índios, eles respeitam cada pedaço de terra. Eles respeitam, eles têm um ritual para plantar, eles têm um ritual para o nascimento de um filho, eles têm um ritual, eles respeitam tudo na natureza. O índio, ele tem essa comunicação sutil, sublime, superior, não é? Essa comunicação espiritual, natural, na relação dele com a terra, na relação dele com o espaço. O índio, o tempo todo, ele olha para o alto. Então, é essa tradição, sabe? Essa tradição mais espiritualizada, mais sublimada, que as pessoas acham que é primitiva, porque ninguém ensinou isso ao índio. Essa relação com o espiritual, com o divino, isso é uma coisa espontânea na vida do índio. E nós precisamos voltar para a mata e precisamos entrar nesse universo para perceber exatamente tudo aquilo que eles faziam. Então, essa herança da divindade, essa herança de todo o trabalho da ciência, com o maracá, com o cachimbo, com o mundo dos encantados, nós recebemos dos índios. Os indígenas, eles passaram por um processo de massacre étnico, histórico, muito grande. Quando a cultura europeia veio para colonizar esse país, eles negaram todos os saberes dos indígenas. Isso não foi ensinado nas escolas. Então, a gente aprendeu a achar que os índios, eles são primitivos, ou que eles são grupos que não sabem o que fazem. Mas os índios sempre dominaram tecnologia de agropecuária, sempre dominaram tecnologia de sustentabilidade do ecossistema e meio ambiente. Então, eles têm um modelo de sociedade exemplar para o mundo. Mas o modelo de visão europeia, eurocêntrica, ele faz com que a gente acredite que esse modelo não é um modelo importante. Então, a gente da Jurema acredita nesse modelo. Porque hoje, a gente da Jurema, a gente, vocês veem as quatro paredes de um terreiro, ela, na verdade, é fruto de um processo de exclusão de racismo ambiental. Por quê? Porque o indígena foi tirado do seu espaço sagrado, que é a própria mata, e teve que se colocar em casas, onde ele teve que reproduzir com o altar da Jurema, porque o altar da Jurema é uma reprodução do altar, que é a própria mata, da aldeia. Então, essa reprodução, que é cheia de pedra, cheia de concreto, cheia desses elementos que não pertencem bem a essa tradição, virou forçadamente, por conta de um contexto histórico, essa realidade dessa Jurema urbana, Jurema urbanizada. Mas a Jurema é um culto feito dentro das matas, dentro das montanhas, dos pés de serra, dentro das catingas. E a força da Jurema está contida na árvore da Jurema. O pé de Jurema, a Jurema preta, ela tem a ciência, por natureza, de ser uma árvore sagrada. Uma árvore que tem em diversas partes do mundo, porque ela faz parte da espécie das acássias. Existe a acássia egípcia, existe a acássia indiana, e são todas divindades nesses locais onde elas são. E essa espécie de acássia que deu aqui no Brasil, e sobretudo no nordeste desse país, e que também tem no Chile, também tem em outras localidades, até na América Central tem, ela tem um fundamento forte, ela é uma planta da seca, que resiste à seca. Ela tem as raízes profundas, que busca água no subterrâneo da terra, e sobrevive. E dentro das raízes da Jurema tem um segredo maior de todos, que é onde a gente faz a bebida da Jurema, onde a gente consegue ter o contato com outros mundos através da ingestão dessa bebida, onde os espíritos chegam, onde as forças espirituais estão presentes, na força da raiz. Então, quer dizer, a gente bebe a raiz da Jurema para chegar em outro mundo. E para esse outro mundo também chegar até a gente. É o contato que a gente faz daqui para lá, e que eles fazem também de lá para cá. Então, ela é misteriosa, misteriosa por si, porque ela é um fenômeno natural. Natural. Ela não é cultural. Ela já nasce com a pessoa. Crianças de 7 anos, crianças de 6 anos, crianças de 5 anos, de 3 anos de idade, já se manifestam. Já tem contatos espirituais, já tem visão. Quem curou a humanidade durante centenas de anos, dentro desse sertão, desse interior, onde a ausência do Estado, com relação à saúde, foram os jurimeiros, foram os índios. São médicos de almas. As pessoas com as doenças físicas e espirituais, elas eram curadas dentro das aldeiras, com as rezadeiras, com os mestres jurimeiros, dando passe, dando banho, dando chás. Onde existia a ausência do Estado, com relação à saúde, ao bem-estar, a essa renovação de fé e de força, ela estava ligada à jurima. Então, como ela é uma religião de oralidade, a gente sabe que muita coisa se perdeu nos túmulos. Muitos mestres não conseguiram deixar. Muita sabedoria, muita ciência. Aí você pergunta, por que esse mistério? Aí eu lhe digo, quando você vê uma rezadeira, rezando e curando uma criança, que a gente chama de olhado, está com mal olhado, a criança às vezes vomitando, passando mal, e a rezadeira pega ele e faz a reza, ela fica boa. Uma pessoa vai escutar a reza, achando que pode usar aquela reza, com o mesmo poder para curar. E não cura, porque não está nas palavras, ela está na ciência, na força que ela adquire espiritualmente, com a energia, para poder fazer essa cura. Então, isso é intransferível. Isso não se ensina. A importância da jurema no Brasil contemporâneo, né? Veja só, a jurema é uma religião que, recentemente, e quando eu falo recentemente, é nos últimos dez anos, tomou uma proporção de discussão e de reconhecimento num país, a partir de uma luta nossa aqui de Pernambuco. A gente considera a religião mais antiga do Brasil porque ela já estava presente nesse país antes mesmo de ele se chamar Brasil. Embora que isso, hierarquicamente, não queira dizer nada, porque a gente não está querendo dizer que é melhor ou pior do que os outros, por ser a mais antiga. Mas a gente está querendo dizer o seguinte, a nossa tradição, a nossa ciência, o nosso fundamento, ele estava aqui antes e ensinou a muitos. E muitos negaram a nossa história. E até hoje a jurema é negada. Ela é citada na Umbanda, ela é citada no Candomblé de Caboclo da Bahia, mas ela é pouco conhecida. E no Nordeste, aqui no Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, principalmente, a Lagoa e Sergipe, ela está fortíssima ainda, viva. Ela ainda é uma árvore viva. Ela ainda é um povo vivo. e é um povo, um grupo enorme de pessoas, uma religião grande nesse Nordeste e verdadeira, que existe de verdade. Nós podemos falar que, não somente do Brasil, mas nessa aldeia global, o planeta, ele é um ponto no Universo. E nós somos um ponto dentro desse planeta. onde cada um recebeu, quando nasceu, um relógio e dentro desse relógio chamado tempo, nós construímos a nossa história. E cada um tem o seu tempo. E cada um faça do seu relógio o seu melhor tempo a sua melhor história. O planeta, ele viaja em alta velocidade no Universo e nós não damos conta de que estamos ali dentro, de que somos seres espaciais. Somos seres, fazemos parte dessa energia, dessa toda, dessa energia cósmica. Somos centelhas divinas. como centelha divina é a nossa representação terrena, a Jurema, ela tem o seu espaço. Somos uma só família global. Somos uma só identidade na sua forma mais divina. e nós não temos que estar brigando aqui embaixo por diferenças sociais. A Jurema, ela sofreu a repressão como todos os povos tradicionais do mundo sofreram. Só que dentro de toda essa tecnologia que afasta a humanidade, que torna fria a humanidade nas suas relações, ela também une a humanidade num conceito de divino e de divino. E é esse divino que aproxima as pessoas, porque as pessoas sentem um vazio. E, neste vazio, as pessoas procuram sempre estar se ocupando com naturezas materiais, procurando atender as suas necessidades por coisas, com coisas, e elas sempre se sentem vazias. sabendo que essas coisas elas passam e outras necessidades aparecem e que elas não conseguem ser felizes, porque sempre vai existir um vazio. E as pessoas entendem que esse vazio é exatamente o divino. A aldeia é a volta de todos nós para a vida mais simples. Nós não temos nenhum interesse, enquanto juremeiros, de catequizar ninguém. Nós trabalhamos, desenvolvemos o nosso trabalho, aquelas pessoas que no passado foram oprimidas, reprimidas, e não tiveram oportunidade de falar, como aqui estamos falando, porque se elas falassem, elas eram presas. Elas tinham vergonha de dizer, eu sou juremeiro. Hoje, a jurema é protagonista de uma grande história. E ninguém vai atrás de ninguém para dizer, venha para a jurema. não. As pessoas sentem essa necessidade, aquele vazio que elas lá atrás, elas percebem que existe, elas vão ocupar esse espaço procurando a jurema e procurando qualquer outra religião. E a jurema tem chamado a atenção dessa aldeia global. Hoje, a gente conhece rituais no mundo e as pessoas estão conhecendo esse ritual que ficou por muitos anos dentro sim de uma aldeia fechada, reprimida, vítima dos preconceitos, tiraram as danças, tiraram o cachimbo, tiraram o maracá, tiraram a língua, tiraram a tradição, sofreram todo tipo de aculturação e hoje estamos recolhendo todos esses cacos e reconstruindo essa força que ela foi na história despedaçada. Estamos reconstruindo. Com certeza, os nossos ancestrais estão muito felizes por saber que essa jurema hoje está na sala, está nas ruas, está no mundo da comunicação das pessoas que podem vivenciar esse sagrado na sua forma mais simples porque o sagrado ele é simples. A gente não precisa ir muito para o alto para buscar o sagrado. O sagrado é dentro de cada um e é isso que a gente faz. A gente toca cada um com essa ciência, com essa força, fazendo com que a jurema dentro desse Brasil, dentro dessa aldeia global contemporânea, ela tenha o seu espaço e ela seja respeitada porque assim como qualquer religião, o sagrado de cada um merece respeito e a jurema merece respeito. caiu uma folha da jurema veio o orvalho e molhou e depois e depois veio o sol e secou e a jurema se abriu toda em flor mas caiu caiu uma folha uma folha da jurema veio o orvalho e molhou e depois e depois veio o sol e secou e a jurema se abriu se abriu toda em flor enquanto as pessoas caem elas se renovam com muito mais força elas se levantam com muito mais força com muito mais coragem para continuar a lutar esse ponto ele traduz esse sentimento trazendo isso a lutar e depois e depois que ele são